Galera, mais um, um petzinho legal que saiu pra o Streets of Rage 2 Eu fiz um vídeo anterior do Super Street Fighter 2, mostrei que tava gravando agora os recordes, né? Sua pontuação, seus iniciais E agora saiu um, eu vi, a Leide, não sei se saiu agora, mas eu encontrei, né? Pra o Streets of Rage 2 Já fiz o teste, já salvou Eu vou fazer igual como eu fiz no Street Fighter 2 Remaster do Pyron Vou esperar só a introduçãozinha aqui, vai mostrar o meu recorde lá em cima, ok? É o seguinte, galera Nesse aqui, eu fui logo direto da maneira que eu sei que ia funcionar Mas vai umas dicas aí que eu tive que fazer muitas tentativas com o petzinho lá do Street Fighter 2 Porque eu tentei com o MD.emu, emulador do Mega Drive para Android Não salva, não ficou salvo No RetroArc do Android Eu fui lá no Core Pico Drive, funcionou Não testei outro Core Então, instalei no meu NES O NES Classic Mini E testei primeiro com o Core, se não me engano, Gen Plus Alguma coisa assim Genesis Plus Eu tô até esquecendo o nome correto como é que é Não salvou Então, eu troquei para o Pico Drive E já instalei esse aqui no Pico Drive também Usando o Core Pico Drive e salva normalmente, ok? Vai já mostrar a minha pontuação aqui É... Esse dispositivo aqui, galera Ó, portátilzinho aqui Não salvou de maneira nenhuma Nem com o Pico Drive lá Eu não sei porquê Lá tem o Core Pico Drive e não salvou, beleza? Ó, galera, vai mostrar a minha pontuação agora Minhas iniciais, né? E os pontos Que eu fiz um... Joguei um pouquinho só para testar Ó lá, ó Joguei com o Axel Ó lá, FLA A pontuação ali, ó Em primeiro lugar, ok? Eu joguei um pouquinho só para a gente fazer o teste Já tá com mais de... Mais de uma hora Que eu fiz E que eu joguei Né? E ficou salvo Tá salvo agora direto, ok? Isso é legal demais Eu creio que existe Para muitos jogos isso aí Depois eu dou uma procurada maior, né? Link vai estar Na descrição desse petzinho aqui Para Streets of Hand 2 Né? Quem quiser veja também o vídeo do Street Fighter 2 do Pyron Também vai estar o link lá, beleza? Então é isso aí Até um próximo vídeo Valeu, galera! Tchau, tchau! 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 Amém.